Muito bem, gente! Meu nome é Aisha e tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês um Spadey, entendeu? Realzão! Tentando sair da bad, né? Porque o bagulho não é da hora. E é isso, espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no Instagramer que eu posto várias coisinhas lá bem da hora. E é isso, vamos pro vídeo! Tchau! Tentando o pé e cebolo. Ah! E agora o próprio nó. Como que eu vou pintar isso aqui? Não sei. Vou passar... Eita, lascou, pera. Vou ter que passar hidratação, porque eu vou pintar no cabelo de novo, né? E eu não tô afim de ficar careca. É a vida. Cadê minha piranha? Aqui. Vai, vai, vai. Eu vou fazer merda no cabelo de novo, né? Eu ia pintar hoje, gente. Eu ia pintar hoje. Porém, a jumenta esqueceu. Ok, quebrei. Esqueci que hoje é domingo e não ia ter nada aberto. Aí, quando eu fui ver, já era quatro horas da tarde e no shopping não tinha... A tinta não tinha nada. Eu falei, ah, desisto, né? Pintar só depois, segunda-feira, sei lá. Ó, agora é o último pra pentear isso aqui, viu? Que até aqui é meu cabelo. Daqui pra baixo é a merda que eu tinha feito antes, entendeu? Então é tudo bem duro. Um lado já foi, né? Foi mais ou menos. As pontas, ó. Só Deus. Aí aqui eu já me encho o saco, não dividi nada, só tem creme. E tô na luta de pentear. Mano, vou raspar o cabelo que eu mais faço, porque olha o trabalho que dá, não tá escrito. Agora a gente finge que ficou a coisa mais linda do mundo. Ih, saiu um sol. Para com isso. Não sei mais nem qual é a cor do sol, de tanto frio e céu cinza que serve nesse lugar. Agora vai ser a toquinha, faz o carro. Coisa linda. Tá, né? Deu tudo certo com o meu cabelo, graças a Deus. Eu ia deixar, eu ia secar ele com o secador, mas vou deixar ele secar assim mesmo. Agora eu vou lavar meu rosto com esse negócio aqui, ó. Cabanete e gel de limpeza facial com extrato de carvão. Com esse troço aqui, hein? Vou lavar com esse troço aqui. Aí não faz o quê? Pera. Molha a cara. Põe. Eita. Tá fechado. Eu esqueci que tinha que abrir, mas peraí. Parece que é besta. E eu tentando cheirar o troço. Ah, ok. Agora eu ponho a tampa de volta. A vida, né? Vou fazer nada aqui. Vou pôr no sabedoria. Ih, que bonitinho. Mal desse negócio. Ela tem um cheiro muito bom. Ih, despegue sua cara. Mas eu tô ouvindo. Não quero mais, hein? Vou passar no de cara, não. Tá vendo? Faz isso por uma. O vídeo do outro não faz. Tira o sabão da cara. Quase que é cega com o sabão. Quase. Mas e a vida? Agora eu vou passar isso aqui, ó. Uma máscara pericrase. Talvez era pra passar isso aqui e depois o sabão. Ou tá certo? Eu também não sei. É a minha ordem e faz o jeito que eu quiser. Também tá fechado. Abri. Sem cheiro bom, não. Tem cheiro de cola. Ai. Eu tenho uma agonia desse negócio na minha cara. E tem cor de cola. Ai, Deus. Eu vou passar só aqui, assim, ó. Meu Deus. Que agonia que eu tenho disso. Jesus me abençoa porque eu tenho agonia. E talvez eu passe tudo errado porque eu não tô nem olhando no espelho. Tô olhando por aqui, ó. Então, se der ruim, deu. Jesus amado. Eu quero saber como que esse povo do Instagram passa máscara e fica lindo. Olha como eu tô linda. Meu Deus. Do cabelo. Cada coisa, viu? Eu tava com a cola passando na cara inteira e depois vai doer pra tirar. Então, assim tá ótimo. Que coisa linda. Mó cheiro de cola, mas sai fora. Ah não, o troço seco e eu tô repuxando a minha cara inteira, gente. Eu quero ir pra eu tirar isso aqui. Tava cheio de cabelo meio grudado junto. Em vez de... Ai. Ai, vou tentar tirar do meu. Não quer sair. Porque eu não deixei ponta. Ai, tá bom. Ó. Plastificado. Mano, como que eu vou tirar isso? Desespero, pera. Respira. O bagulho não vai sair, ó. Porque eu não deixei ponta grossa. Ah, vai sair sim. Não tá ficando doido? Ai, dói. Ai, dói, dói, dói. Pera. Ai, dói muito. Tá doendo. Ai, eu vou chorar. O negócio dói. Eu achei que isso não ia doer. Tanto que uma vez eu passei um e não doeu, não. Minha cara já é vermelha. Agora vai ficar linda. Deus. Mano, olha isso aqui. Tá repuxando a minha pele inteira. Vou ficar sem pele. Vai arrancar meu couro junto. Que ódio. Ai. Olha os meus poros. Que engraçado. Nossa, que alívio. Esse aqui não vai sair, não. Esse aqui eu tiro depois. Por isso eu quase dei junto. Ai, meus olhos. Consegui. Puts grilo. Como dói aqui, ó. Nossa, ficou vermelha a minha cara. Não gostei. Ótimo. Agora eu fiquei assim. Porque esse aqui não vai sair. Porque eu passei um pouquinho. Tem que lavar a cara. Tô linda. Fazer um leite com Nescau pra mim. Porque minha vida é essa. Tomar leite com Nescau o dia inteiro. Olha a minha xícara, que linda. Ó, essa aqui. Minha mãe quebrou a ponta da minha xícara. Tristeza, viu? Meu leitinho. Gente, eu ia perguntar pra vocês. Vocês gostam de Nescau ou vocês gostam de Todd? A minha história era muito crítica. Eu jogava demais Nescau. Tipo, muito mesmo. Muito, 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 muito. Eu só tomava Todd. Minha vida inteira eu tomava Todd. Só que aí, de um ano pra cá, eu tô tomando Nescau. Não sei porquê. Parece que é besta. Mas comenta aí se vocês preferem Nescau ou se preferem Todd. Wow, voltei. Mano, eu falei que não ia secar o meu cabelo? Falei. Mas hoje eu vou sair, tô atrasada. E ó, meu cabelo tá moiadíssimo ainda. E ó, os frizz. Meu Deus. Então, eu vou secar o meu cabelo rapidão. Leon. Mano, é incrível, né? A gente espera a hora de se atrasar. Acho que... Eu tô gravando esse vídeo já faz, ó. Acho que desde as três. Agora é seis e cinquenta já. Eu tô tão linda com esse meu cabelo, entendeu? Tem que me maquiar agora, né? Vão me maquiar. Ok, eu já botei a blusa que eu vou usar. Porque depois que eu me maquiar. E eu for pôr a roupa. Eu vou cagar não entendo que eu tô ligada. Vou passar esse prêmio aqui. Vou ver se ele é bom, né? Que eu comprei ele hoje. Vou tentar abrir isso aqui. Que é a minha missão. As embalagens... Tem alguma coisa contra a minha pessoa que eu não consigo abrir nada, velho. Apanho demais. Não. Grande bosta. Eu não consigo abrir nada. Vai. Vou conseguir dar tanto e o resto tá aqui, né? Vai ter que apanhar. Inteligência pura, meu filho. Ah, eu consegui. Eu fico a bunda. Então. Vamos ver se é bom, né? Se não for, a gente chora. Né? Ah, ótimo. Ele é branco. Já não gostei. Eu gosto quando é transparente. Tem cheirinho de creme. Acho que eu passei demais. Acho. Mas é a vida. Bom. Minha sua parecida ficou uma bela de uma bosta. Eu não posso fazer nada. Vou abrir esse troço aqui. O corretivo da Pink 21 é Pink 21. Eu não sei como que fala. Mas eu tô lendo Pink 21. Entendeu? Só sei que tem que ser bom porque foi caro. Entendeu? 10 a 0 pra embalagem. 10 a 0 pra embalagem. Ah, não consegui abrir as coisas. Que raiva. Consegui. Consegui. Nossa, mano. Põe. Não, não dou a embalagem. O que vocês não põem? Vou abrir fácil. Quem não abre fácil, não? Não. Isso é difícil. Olha, ele é bonitinho. Tem que ser da minha cor porque eu acho que eu peguei a cor certa. Entendeu? Com a certeza. Ai, que bonitinho. E eu uso meu corretivo Coa como base sempre. Pra ficar uma coisa mais leve. Entendeu? E se não ficar bom, eu vou chorar no banho. Eu tive ele feito o trabalho dele. Agora, vamos ver. Embaixo. Que a olheira que tá grande, viu, filha? Grande. E da cor de série também. Achei que eu tinha errado a cor de nossa planilésima vez. Tá, não. Já fiz a pele. Ó, o chifre. Mas eu tô achando que eu tô meio branca. Ainda vou passar mais blush. Pra parecer que eu tô tomando tapa na cara. Ah, vai ficar assim mesmo. Se não eu vou passar demais. Vai ficar a coisa mais linda do mundo. Entendeu? Eu comprei um Sirius hoje. Não, não. Três iguais. E eu vou... Tentar colar nos meus olhos. Se não der certo, eu vou cagar todo o meu olho. Vou ficar hashtag triste. Mas é a vida, né? Mano, olha a zona. Tá pra... Não, juro. Essa minha penteadeira, ela é tudo. Menos uma penteadeira. Porque eu monto um monte de coisa em cima. Antes de colar os cílios, eu vou tentar fazer o delineado. O medo é grande. Tipo, de cagar a cara inteira. É. Mas nós temos que tentar, né? Vamos lá. Tem que ficar bonito igual o de ontem. Porque o de ontem tava a coisa mais lindinha do mundo. Fé é a palavra. Nossa, eu acho que ficou bonitinho. Ou não também. Eu acho que ficou muito grosso. Não gostei. Olha, a vida do ser humano não é fácil. Esse aqui, ó. Ficou a coisa mais lindinha do mundo. Aí vem nesse aqui. Ah, bosta. Por que, Deus? Por que? Ah, é uma palhaçada mesmo. Agora vai eu tentar tirar isso aqui. Sem cagar meu olho inteiro. Deixar tudo preto. Ok, ok. Tirei. Agora, se não ficar bom... Eita, peraí. Ainda tem uma ponta velha aqui. Olha, se não ficar bom, acho que eu vou ter um troço. Também, olha, eu desisto. Arranco tudo e fico sem nada na cara. Porque eu já me estressei. Ah, que bosta. Paciência, paciência. Ficou bom? Ficou igual? Se não ficou, vai ficar assim também. Ah, que bosta. Na minha luta de cortar os cílios, porque meu olho é extremamente pequeno. E os cílios nunca ficam num tamanho bom, entendeu? Então é sempre essa mesma parte, valeu. E eu que lute. Um sacrifício pra colar a droga desses cílios, mas eu colei e o meu delineado sumiu. Parabéns. Vou ter que aumentar ele, né? Porque desapareceu. E eu tô tão estressada já com essa minha maquiagem, porque vocês não tão me entendendo. Sabe por que você não tá no dia pra você se maquiar? Que sai tudo uma bela de uma bosta? É hoje. Era um espadeio pra quê? Pra sair da bela. Eu tô ficando no ódio. Tô quase chorando de ódio, velho. Meu, sempre ficou diferente do outro. Eu queria entender o porquê. Eu sei que um olho meu é menor do que o outro. E eu sei que um olho meu tá mais inchado do que o outro. Mas... Ah, vai ficar assim também. Dane-se. Entendeu? Já me estressei demais hoje. Pronta, né? Rumei a minha mãe também. Agora vamos tentar com essa argola aqui que eu comprei. Comprei ela assim, agora aberta. Espero que, né? Eu só quero... Nossa, eu tô vascada. Eu não ponho brinca tanto tempo. Quero ver esse aqui entrar. Ah! Bosta. Pera. Tá não. Mano, meu colô tá todo armado. Socorro. Mas é a vida. Gostei do batom. De como ficou na minha cara. Agora eu tirei. E vou passar meu lip tint de lei, né? Porque... Eu ia ter comprado um hoje porque o meu já acabou. Ai, meu Deus. Não se ajuda. Eu tô atrasadíssima. Então, eu tô pronta. Esse foi o vídeo de hoje. Gente, eu não sei se esse vídeo foi um spa day. Um arrume isso comigo. Eu sei que foi tudo e um pouquinho junto. Quer pé? Entendeu? Esse foi o bagulho. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Escreve no canal. Ativa o sininho. Me segue no Instagram. Entendeu? Porque lá o bagulho é da hora. E é isso. Eu tô levemente atrasada. Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.